A movimentação indicava que mais uma vez os poços caldenses iam às ruas, mas dessa vez foi para acompanhar o resultado de uma reunião de prefeito com os representantes dos manifestantes para encontrar uma solução para as reivindicações. E enquanto os líderes do movimento debatiam as questões, do lado de fora a expectativa era grande. Eu acho que poderiam mesmo diminuir a tarifa de ônibus porque é muito caro e não gasta tudo isso para manter os ônibus e para circular a cidade inteira. A expectativa da gente é que saia um conselho municipal de transportes com participação dos movimentos sociais, da população em geral, tantos movimentos sociais organizados como movimentos estudantis, sindicatos de trabalhadores. Após cerca de uma hora e meia de reunião a portas fechadas, o prefeito de Poços aparece para anunciar novidades. A administração da tarifa passa por um procedimento legal e eles entenderam isso, nós mostramos isso lá para eles. E o primeiro passo legal é a chamada da comissão tarifária que está publicada amanhã. Então hoje eu posso dizer para vocês que nós demos o primeiro passo para uma redução da tarifa aqui no município. Após Heloísio, coube a comissão eleita pelos manifestantes se pronunciar e informar a população sobre as promessas obtidas. A primeira coisa que ele apontou que já está sendo feita, contratar uma empresa para dar suporte para a administração e para fiscalizar a empresa. Segunda coisa, nós pedimos transparência, fiscalização. Foi proposto então que a gente organize um conselho municipal de transporte para dar auxílio e acompanhar a fiscalização. Vai ser publicado a convocação da comissão, já sai a convocação da comissão amanhã. E essa comissão vai se reunir na terça-feira para avaliar qual que é o impacto da redução desses impostos federais e dar um parecer para nós se já é possível ou não fazer essa redução. E para quem fez parte dos dias de protesto e acompanhou de perto negociações e resultados, sentimento de que em breve a cidade poderá ter boas notícias. A rapidez com que foi convocada essa comissão para terça-feira já, não satisfez. Agora, a avaliação se vai, o resultado efetivo disso é apenas o nosso movimento que pode dizer e eu não posso fazer essa análise. Satisfeita, satisfeita eu não estou completamente porque não deu nenhum resultado proposto. Está sendo encaminhado para que aconteça alguma coisa. Mas eu espero sim que aconteça o que eles prometeram e talvez, quem sabe, abaixe mesmo a tarifa.